Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. O Põe da Serestas. Sub-Zero-C10 é potência. Chama na bagaça e as malvadas brotam, paredão e piseiro, é isso que elas gostam. Chama na bagaça e as malvadas brotam, paredão e piseiro, é isso que elas gostam. O Põe da Serestas. Chama na bagaça e as malvadas brotam, paredão e piseiro, é isso que elas gostam. Chama na bagaça e as malvadas brotam, paredão e piseiro, é isso que elas gostam. Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Paixona não, porque é que é só tubarão, e quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão. Paixona não, porque é que é só tubarão, e quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão. O Põe da Serestas. O Põe da Serestas. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Paixona não, porque é que é só tubarão, e quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão. Paixona não, porque é que é só tubarão, e quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão. Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Paixona não, porque é só tubarão, e quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão. Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero-C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Vai, senta, relaxa com esse sorriso bom O Põe da Seresta O Põe da Seresta Vai, senta, relaxa com esse sorriso bom Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Elas passou, olhou, chamando atenção Que novinha malvada, ela quer sentar pro Batalhão Que novinha malvada, ela quer sentar pro Batalhão Que novinha malvada, ela quer sentar pro Batalhão O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Que novinha malvada, ela quer sentar pro Hot Wheels Elas passou, olhou, chamando atenção Que novinha malvada, ela quer sentar pro Batalhão 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 Sub-Sero CDs O Moral de Paulo Afonso Bahia é Potência Vai, 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 vem sentar pro Pai Vai, 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 vem sentar pro Pai Vai, 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 vai Vem sentar pro Pai Vai, 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 vai É um boy que te mandou e vai mandar pra Elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca É o boy que te mandou e vai mandar pra elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai É o boy que te mandou e vai mandar pra elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca É o boy que te mandou e vai mandar pra elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Subzero CDs O moral de Paulo Afonso Maiane É potência Toca aquele solinho que faz assim ó Tchã-ta-tchã-ta-tchã-ta-tchã Tchã-ta-tchã-ta-tchã Ela andava de visão, do nada venceu na vida E o povo já comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Essa novinha tem olefãs Tcharam, 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 tcharam O Põe da Fecha O Põe da Fecha Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava lá na rua Ela andava de visão, do nada venceu na vida E o povo já comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Essa novinha tem olefãs O moral de Paulo Afonso Bahia É potência O Põe da Fecha Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crel Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crel Aqui no vale do Egito Uma não vai te devorar Aqui no vale do Egito Uma não vai te devorar Aqui no vale do Egito Uma não vai te devorar Aqui no vale do Egito Uma não vai te devorar O Põe da Seresta Uma não vai te devorar O Põe da Fecha Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crel Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela senta no crel Aqui no Vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no Vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no Vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no Vale do Egito, o mano vai te devorar Subsérios CDs, O Moral de Paulo Afonso Bahia É, 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 potência É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Uga 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 Irile kannibau Uga 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 Irile kannibau Tchau, tchau 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 Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Tchau Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Batalha é potência Isso aqui não é macumba Tchau Sub-Zero Cedês Sub-Zero Cedês Sub-Zero Cedês